Meus amigos, aqui embaixo de chuva em Shenzhen, na China, eu não poderia perder a oportunidade de fazer um registro rápido para vocês do meu primeiro contato com a Shark, a caminhonete média híbrida plugin da BYD que chega logo logo no mercado brasileiro. Bora ver o que ela tem de interessante e talvez não interessante assim. Sobre o design vai ser um pouco complicado a gente fazer uma avaliação porque ela ainda está camuflada, mas a gente já consegue ver os faróis bem quadradões, estilo LED, claramente na minha opinião inspirados na Ford, passando aqui tem estribos laterais, tem um Santo Antônio bem robusto, também está coberto, lanterna em LED e tem também um LED percorrendo toda a traseira, por mais que esteja adesivado a gente consegue ver o brilho da lanterna aqui também. A suspensão será independente nas quatro rodas, está aí mais um diferencial dela em relação às outras concorrentes que a gente tem no mercado brasileiro. Então meus amigos, como vocês podem ver a chuva deu uma apertada forte aqui em Shenzhen, mas a gente não vai perder a oportunidade de acelerar protegidos dentro da Shark. O acabamento que depois eu vou falar para vocês, tá? Ó legal, aqui é meio soft. Temos muitas coisas para redefinir e o que a gente sabe sobre picapes no mercado brasileiro, inclusive aceleração. Vamos colocar à prova aí os prováveis 480 cavalos. Não sei se vai dar 0 a 100 porque o espaço é um pouco curto, tá? 3, 2, 1... 30, 40, 50, 60, 70, 80... Muita água na pista, galera. Muita água na pista. Mas o que eu posso passar de percepção para vocês é que a aceleração é muito rápida, tá? Muito rápida. É assim, claro, um contato também rápido, mas banco extremamente confortável. Deixa eu ver se tem ajuste. Tem ajuste de lombar, isso é importante. Vou até jogar um pouquinho mais para trás. A gente tem redap display, um painel de instrumentos sempre sem digital maior, estilo do SEAL, né? Vou te dar todas as informações aqui mais do que necessárias. O acabamento é acima de tudo que a gente já experimentou no segmento das picapes, tá? Picapes médias no mercado brasileiro. Então assim, a gente precisa dirigir, obviamente, mais, né? Para ter mais detalhes para vocês. Mas o que eu posso dizer é que o conforto e a qualidade dos materiais lembra SUVs grandes. Tudo que você vê de design também agrada bastante. O tempo todo você está andando na Shark e parece que você não está numa picape. Pelo conforto da suspensão, pelo design, pela qualidade dos acabamentos, que está alguns degraus acima. Talvez mais equiparado com as picapes full size, não picapes médias. E a gente sabe, claro, que ela vai brigar de frente com Hilux, S10, né? E companhia limitada, Frontier, L200, né? Então são picapes que já têm o seu terreno dominado no mercado brasileiro, mas há sempre espaço para mais uma competidora. É isso que a gente vai ver de perto. Contando que a BYD, obviamente, não pegue muito pesado nos preços. Ela tem sido coesa na precificação dos seus produtos, porque é o que eu sempre digo, né? Não adianta só o carro ser legal, completo, boa autonomia, por aí vai. Tem que ter preço, né? Senão ele não é um carro comprável. Bom, primeiras percepções bem superiores ao que eu esperava. Essa é a verdade. Claro, a gente precisa dirigir, como eu falei. Precisa dirigir mais, testar o carro em outra oportunidade, mas as primeiras percepções foram bem interessantes. Olha só o aguaceiro que tá caindo aqui. Meus amigos, eu acho que São Pedro não queria muito que a gente gravasse a Shark, não. Talvez a pedido das montadoras tradicionais que estão preocupadas com a chegada desse modelo. Brincadeiras à parte. Vamos lá, vamos falar do que eu vejo aqui nas primeiras percepções, porque não temos informações técnicas, tipo uma ficha técnica para passar para vocês. Quase que não saiu a palavra, né? Então vamos ao design. O volante em couro, um couro legal, tá? O mesmo nível do Ball 5, que é o Function Ball Leopard 5, que é um SUV de médio a alto porte que vai chegar no mercado brasileiro. Isso aqui eu não tinha visto ainda, tem um buraco, tá vendo? Uma passagem do encontro dos botões da parte de baixo, que você escolhe o terreno e o modo de condução e o restante do volante. Então como se fossem dois raios, né? Duas junções aqui. É um volante novo, não tinha visto esse volante ainda nos carros da BYD. O painel de instrumentos 100% digital é maior, eu acho que tá mais ou menos equiparado com o tamanho do CIL. Aqui tá falando que eu tenho 84% de bateria e com abaixo 3 quartos de combustível, tá dando 333 km. Então se a gente multiplicar isso aqui por dois, pelo menos, 600, 700. A expectativa é de que esse carro rode até 1.000 km com uma recarga. Sistema Iberdu Plugin. Tem red-up display, não tem isso em picapes médias no mercado brasileiro, só nas full size. Vamos avaliar essa caminhonete imaginando que ela vai custar na casa de 350 mil, não tem nada confirmado. É só uma suposição, tá? O painel de instrumentos é, se não me engano, 12.8, tá na casa aqui do tamanho que a gente já encontra, por exemplo, no Dolphin. Ah, e ele é rotativa? Sim, é rotativa também. Aqui um outro diferencial, é macio ao toque. Não tão macio, mas é um material mais emborrachado, isso de fora a fora. Não só na parte central do painel da Shark, tá? Aqui é couro, também couro, mas é um couro mais áspero, não é aquele couro liso, com aquele toque premium que a gente tem percebido aí nos modelos de médio padrão da BYD. O banco, como de costume, tem um desenho bonito. BYD aqui na parte de cima, tem um ótimo encaixe. Mais um detalhe, ajuste elétrico nos bancos da frente, tanto do motorista quanto do carona. Essa aqui é uma das partes que eu mais gostei no carro. Lembra a alça do Mercedes GLE. Então dá uma firmeza em situações off-road, pra você segurar, né? Principalmente quem tá no carona. O motorista tá sempre muito tranquilo, porque tá segurando no volante. Mas quem anda ao lado às vezes precisa de uma força a mais, né? De um apoio a mais. A manopla da marcha eu também gostei bastante. Tem alguns detalhes em black piano, outros imitando um alumínio escovado, talvez. Eu achei interessante. Você pode desligar o controle de tração por aqui, se você quiser. Alguns controles de embaçador de vidro, volume. Eu gosto muito do volume físico, não só o digital. Esse é um diferencial legal. Alguns detalhes em laranja, porém, você tá vendo, né? Um laranja fosco. Então, um pouco mais refinado. Eu não gosto daquilo que chama muita atenção. Muito vermelho, sabe? A chave é a mesma do Dolphin. Bem levinha. Temos dois porta-copos e um porta-objetos aqui ao meio. O console central é bastante avantajado. Você sente que o carro te abraça. Essa percepção me agrada bastante, porque desde o começo eu tô falando, né? Achar que ela traz um feeling de SUV pra uma caminhonete. O único detalhe é saber a questão da durabilidade, da robustez. Porque muita gente, claro, vai comprar o carro pensando em levar ali mil quilos na caçamba. Então, eu sei que até mesmo as pessoas, por exemplo, que moram em regiões mais distantes, tipo no Pantanal, que gostam muito de caminhonete, pode ser que elas experimentem uma híbrida. A BYD precisa fazer esse trabalho, né? De trazer mais confiança. É o que ela já tem trabalhado com os carros de passeio, né? Os carros menores, ela precisa trazer também para as picapes. A única informação técnica que a gente tem confirmada é que essa picape vai ter na casa de 480 cavalos. Não sabemos ainda o tamanho da bateria, qual vai ser a autonomia estimada. Eu acho que seria muito arriscado eu usar as informações desse Baal 5 para fazer uma correlação com a caminhonete. A gente vai ter que esperar mesmo o lançamento oficial, que já deve acontecer nos próximos dias. Nessa outra perspectiva, vou falar sobre espaço interno. Muito interessante, tá? Com 2,26 metros de entre-eixos, parece que eu estou aqui dentro de um SUV grande. Temos saída do ar-condicionado, uma porta USB e uma porta tipo C. Vou fechar no zoom aqui, ó, e tomadinha 110 volts. Tá achando o quê? O que eu mais gostei foi o encaixe que você tem no banco. Ele é confortável para até três pessoas, principalmente para duas, né? Mas o ângulo aqui é bem mais interessante do que a gente experimenta em outras picapes médias do mercado. Então, mais uma vez eu repito, parece que você está dentro de um SUV e não de uma picape. Eu acho que o único detalhe que eu não gostei, não é que eu não tenha gostado, né? Mas eu acho que a BYD poderia ter feito uma dianteira um pouco mais original. Eu acho que é um dos poucos carros que a gente vê ainda inspirações diretas em modelos mais tradicionais. De resto, eu gostei bastante, principalmente do espaço interno. Eu acelerei a picape também, mas não posso mostrar para vocês esses detalhes. Vai ficar para um próximo vídeo trazendo mais informações. Como eu tenho embargo, eu me limitei a dizer o básico para vocês, mas eu não iria perder a oportunidade de mostrar a caminhonete. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários aí o que mais você quer saber sobre a BYD Shark e se ela vai fazer sucesso. Tem chances de fazer um bom sucesso no mercado brasileiro, como tem sido com os outros modelos da marca no Brasil. Valeu!